Música Saudações, Netwebáticas, sempre bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube E hoje trago-vos aqui uma informação que provém da Epic Games Como vocês sabem, o Android vai receber então Fortnite Através dos dispositivos da Galaxy Note 9 e também do Galaxy Tab 4 Vão sair as primeiras versões então do Android Para vários sistemas de Android e de Samsung Da Huawei, de outros dispositivos Mas pronto, não é aí Com o lançamento no Android, Epic Games está a proteger a tua conta E por isso, no dia 23 de 8 de 2018 Que foi quando foi gravado este vídeo e saiu este aviso Epic Games avisa para vocês ativarem a identificação da conta Através de dois fatores Porque se tu fizeres o login num telemóvel qualquer Essa pessoa poderá ter acesso então através de uma aplicação do Android Que há muitas fraudulentas hacker e também trojãs Há muita coisa que vem através do Android E por isso mesmo, Epic Games está a se proteger a ela própria Mas também a tua conta Por isso, se fores ao site oficial de Fortnite Tu vais seguir então aqui a parte das notícias E vezes esta notícia Portanto, proteja a sua conta O que é que lhe tens de fazer? Tens de ir aqui ao sitezinho Não é nada demais Vais, proteges a conta E eles dizem aqui A segurança da sua conta é a nossa prioridade Proteja a sua conta, habilitando o ADF Como recompensa por proteger a sua conta Você irá desbloquear o Just Boogie Down No Beta Royal do Fortnite Que é esta dançazinha aqui Portanto, basta ativar a conta em dois passos Com dois autentificadores de conta E basicamente ganhas uma dança gratuita para o modo Beta Royal E é muito simples Basta ir então ao site Eles dizem aqui em baixo Basta ir ao site, a configurações de conta Vais a senha e segurança E está lá a habilitar então o aplicativo Aliás, a autentificação de dois fatores Podes usar o e-mail Eu por acaso uso o e-mail Mas tens outras aplicações que podes usar Ou outros meios Portanto, é uma questão de tu selecionares A qual gostas mais A qual te facilita mais o acesso então à tua conta Em dois fatores Feito isto, ganhas então esta dança E basicamente tens mais um emote Para mostrares aos teus amigos E também aos adversários Caso venças um Victory Royal Bem, e o vídeo era só isto Portanto, proteja-te o conta Avisa aos teus amigos para protegerem a deles E não te esqueças de subscrever este canal Partilhar e comentar Sou NetWeb Arrasa! E aí